Aê meu povo, quem família? Jesus Cristo te dá poder pra revolucionar Aê meu povo, quem família? Jesus Cristo te dá poder pra revolucionar Aê meu povo, quem família? Jesus Cristo te dá poder pra revolucionar Jesus te dá poder pra revolucionar Vou te fazer um convite, venha já participar da revolução desarmada É preciso mudar a nossa história, desenhar, traçar outra trajetória Quem nos levará de contra ou a vitória Eu tenho esperança de ver o dia da mudança chegar O povo tem que se indignar, renovação já Enfim a opressão O plenário da justiça e a bancada de ladrão manipulando Leis regidas pelo cão A polícia machucando e maltratando meus irmãos Uma ação de efeito realmente é preciso Coloquem em prática o evangelho decrito Irmãos e irmãs, não podemos nos acomodar Jesus Cristo te dá Jesus Cristo te dá Poder pra revolucionar Jesus Cristo te dá Poder pra revolucionar Jesus Cristo te dá Poder pra revolucionar Aê meu povo, quem família? Poder pra revolucionar Aê meu povo, quem família? A M Povô e Família A M Povô e Família A M Povô e Família